Bom, vamos ver, quem é o próximo? Eduardo Nascimento. Eduardo Nascimento vai cantar Vem Com Teu Fogo 138 milhões de visualizações Jairo Bonfim quarta semana 27.5 27.5 Eu se estivesse no júri do programa passado eu teria tirado o Eduardo o Eduardo mandou mal vamos ver agora como é que foi aqui, vamos ver Lá vem chororô Lá vem chororô E ele não é pra se cantar chororô Ah, mas eu lembro dessa música que lê Jairo Bonfim linda A mesma progressão harmônica de Why My Guitar, Gently Whips dos Beatles Sabe que lembra? Bandolins do Oswaldo Monsineiro Nossa, eu detesto Os vasos até transbordar É então Você é o Why My Guitar, Gently Whips dos Beatles Harmonicamente falando É, mas lembra o que eu te falei também Já posso ver Os bandolins do Oswaldo Monsineiro Oswaldo Monsineiro Acenda o teu fogo em mim Ele canta bem pra caramba Essa música caiu melhor do que a música da semana passada Cara, essa música não precisa de drive Não tem exageros É Ok Fez a transição Ok Segura a onda Agora mais limpa Segura a onda Segura a onda Ok Boa modulação harmônica O lugar Mudando A tudo Nos envolvendo Como um vento impetuoso Traga o teu A textura vocal dele também é muito bonita É Esse estilo de voz Segura a onda Segura a onda Segura a onda Segura a onda Não Segura Tá Você viu? Ok Parece até que ele tinha Tinha ouvido Tinha assistido a semana passada A gente falou que ele flagirou demais É Vem com teu fogo Vem com teu fogo Vem com teu fogo Espírito Santo Vem queimar Vem com teu fogo É Eu prefiro essa interpretação mais contida Sem dúvida Vem queimar Vem queimar Vem queimar Aí, ok. Não, sim, mas a música pega aí. Sim, deve ser. Volta pra... Volta pra agora. Não adianta ficar no Jimmy Sproul aí. É. Aí, vai finalizar bem. Vai finalizar bem. Aí, garoto. 27.5. Não, essa média também é inexplicável também. É, ele pôs alma. Não. Ele pôs alma na música. Média inexplicável. Porque, assim, a performance dele foi também irrepreensível. Modulou certinho. É, se ele tivesse exagerado, eu podia até falar que... Não exagerou, não. Não exagerou, não. Colocou os drives onde tinha que colocar. Aliás, onde a música pede pra ser colocada. Fez as transições harmônicas. Repertório ótimo. Perfeito. Jairo Bonfim, música ótima, ótima, ótima. Performance de palco... Perfeita. Contida, perfeita. Ótimo, excelente, cara. Podia ter tido realmente uma média maior. Uma média maior. Podia ter tido uma média maior. Semana passada, eu acho que ele podia ter saído até. Mas fácil. Mas essa semana... Fácil, fácil, imagina. Ele conseguiu se... O fato da Gabi ter caído fora e ele ter permanecido no programa foi uma injustiça. Foi, mas agora ele meio que... Justificou. Justificou. Boa, mandou bem, mandou bem, Eduardo. Parabéns, Eduardo, mandou bem. Bom, valeu.